Hoje em dia no mercado a gente tem várias opções de Astra 4 portas, esse daqui é duas, será que ficou para trás? Hoje a gente vai estar falando os positivos e negativos que ninguém te fala, para saber isso fica com a gente até o final. E começando os pontos positivos com claro, esse motor aqui o GM Família 2, esse aloco 2.0 com 112 km por hora, 112 cavalos galera, ele é muito bom não vai te deixar na mão, claro se você levar no mecânico bom que mantém as manutenções todas em dias também, aí pode ficar sossegado que é para a vida inteira. E parte de desempenho pode ficar sossegado, todo mundo já conhece o Astra sabe que realmente é muito bom, mesmo ele tendo seus 1170 kg, então para você que é pedreiro, pode colocar uma carretinha atrás com um monte de bloco, um monte de coisa, ele vai puxar sossegado, na rodovia também quiser levar um barcão, ele vai puxar mesmo na subida, então realmente parte desempenho ele é ótimo. Pode pôr o trem atrás. Como eu já falei que na rodovia ele entrega um bom desempenho, a parte de estabilidade ele também não fica devendo. Cara, em comparação com vários carros novos do iho hoje em dia, realmente ele não deixa desejar em nada. Já tem 20 anos de idade, hein? Cê é louco, tem 20 anos, tá mais bem que isso aqui ó, cê é louco. E outra coisa muito boa também galera, que muita gente reclama, mas eu gostei bastante. Esse porta malas aqui, por ser um carro hatch, tem 330 litros, ainda mais se você deitar o banco lá ó, vai caber muita coisa, então pode comprar aqui para uma família, vai caber muito bem. E outro ponto muito bom, esse dispositivo aqui, é o design, cê é louco, agrada muito ainda os jovens, ou até um cara mais de idade assim, gosta bastante, porque é um modelo esporte, com teto solar ali ó, a roda aroquizinha do original do carro, cê é louco, é muito bonito. A versão duas portas, pra você que tá solteiro aí, vai caber e cê e tá mulher sossegado. Tá no sorteiro, moeirado. Chama nóis. Chama nóis. Outra coisa muito boa, é o seu acabamento, mesmo sendo um carro com 20 anos de idade, não deixa a desejar em comparação com vários carros de hoje em dia, que você paga bem caro. Outra coisa boa, se você gosta de posição de dirigir, esse daqui vai te atender muito bem no dia a dia. E aí Miguel, vamos comemorar, vamos comemorar que o litro do combustível tá R$ 6,00. Ah, comemorar o que? Tá louco. Comemorar tem que chorar, né pessoal. Isso é uma grande reclamação do pessoal hoje em dia, do consumo desse afro. Mas cara, o preço que tá o combustível, nem carro 1.0 hoje tem como sair dançando alegria, é só tristeza né. Ah, você reclama do teu golzinho 1.0. Então, moço. É, você é louco. Mas outra coisa muito ruim também, que muita gente reclama né, eu não acho que é ruim, é seus preços. Podia ser preadiste nas quatro rodas. Muita gente reclama, porque pela potência do carro, podia dar mais segurança que fosse preadiste nas quatro rodas. Mas isso é psicológico. Outra coisa também que tem, né. Parte de acabamento. Isso, o acabamento da Chevrolet, o dia tem melhorado, desde o modelo 2001 até o último 2011, é o mesmo. Mas fora isso, é tranquilo. E outra coisa, é só suspensão né, Miguel, que você tava esquecendo. Isso, a suspensão, é verdade, tava esquecendo. A suspensão também, nessas duas barrilhas aqui, o carro fica muito duro. Mas o que perde na suspensão, ganha na sua estabilidade, como a gente já disse. É um carro duas portas, modelo Sport. Com certeza vale a pena sim. É um modelo que saiu poucas unidades, com teto solar ainda. Pra você que é solteiro, pode comprar. Realmente, pra você que gostou, ele tá custando 18.500 reais. O contato do gel tá aqui na descrição. Pra você que gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e a gente se encontra no próximo. Tchau.